Até que ele volte, quarta-feira, 10 de março de 2021. Não há desculpas para o pecado. Vendo-o, disse-lhe, És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os baalins. 1 Reis 18, 17 e 18 O rei Acabe andava perturbado. Passava a noite sem dormir, não tinha paz no coração e quando teve a oportunidade de se encontrar com o profeta Elias, o acusou. És tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu que não tinha nada a ver com os problemas do rei. Acabe estava colhendo os frutos de uma consciência culpada, mas não aceitava isso. Acreditava que Elias era o responsável por todos os seus problemas. Esse incidente nos mostra uma maneira muito comum de as pessoas lidarem com o problema da culpa. Podemos muitas vezes subestimá-la, convencendo-nos de que na realidade não somos tão culpados. Alguns chamam isso de racionalização. Acontece de pelo menos três maneiras diferentes. Primeira, em comparação com o que outros fazem, o que fiz não é nada. Ou, em comparação com o fulano, sou um santo. Segunda, minhas ações não estão erradas. Os padrões é que são muito antiquados. E terceira, a culpa não é minha e sim dos outros. Ao longo da história, os seres humanos têm tentado enfrentar o problema da culpa usando artifícios. Depois que nossos primeiros pais pecaram no Éden, Adão culpou a mulher. E Eva culpou a serpente. Ninguém quis assumir a culpa. É muito doloroso aceitar que somos culpados. Tão doloroso que faremos o possível e o impossível para evitar o confronto com o nosso erro. Existe hoje gente que, por exemplo, condescende com perversões sexuais e culpa a Deus por ter nascido assim. É verdade que a maneira como fomos criados ou alguma circunstância desfavorável pode favorecer as tendências pecaminosas. Mas a prática do pecado é necessariamente o produto da vontade. Pecamos porque queremos. Ninguém pode nos obrigar a fazê-lo se não escolhermos. O diabo pode apresentar a tentação que quiser. Pode apelar a nosso passado, presente e futuro. Pode usar de todas as artimanhas que desejar. Mas não consegue nos obrigar a pecar. Quando entendemos o amor do Pai e seu desejo de nos aceitar e perdoar, confessamos de coração nossos pecados e recebemos a paz que só Cristo pode oferecer. Texto escrito por Alejandro Bullion no dia 1º de dezembro de 1994. Que alegria ter passado esse momento com você. Temos um dia pela frente e com certeza teremos tentações do inimigo. Mas não precisamos cair na tentação. Podemos pedir auxílio e socorro ao nosso Deus e Ele nos dará força para resistirmos ao diabo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos, ative o sino para receber todas as meditações. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. E compartilhe também com seus amigos. Quero orar com você. Querido Pai do Céu, temos um dia pela frente e imploramos a Tua presença, o Teu poder em nosso favor para vencermos todas as ciladas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.